Olá Margarinas, tudo bem com vocês? Estão se cuidando direitinho? Usando o Máscara, lavando bem as mãozinhas, bebendo máscara de água, esperando que sim. Eu sou a professora Isabel, eu sou a professora Fórmula e hoje darei a início da nossa sexta aula de bala de forma habitual. Prevai-se contigo e vamos começar! Música 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 Música